Música Meu nome é Lânia Araújo, sou professora de produção textual e literatura do Prevup e hoje a gente está iniciando uma série de três vídeos que vão se concentrar exatamente na semana de arte moderna e seus desdobramentos. É exatamente no contexto da República Velha que o movimento da semana de arte moderna acontece. E o que é a República Velha? A República Velha se faz a partir de uma alternância do poder entre mineiros e paulistas. Até 1930, quando Getúlio Vargas, um gaúcho, assume o poder, não pacificamente. O fato é que, dentro desse processo político e econômico, havia também uma efervescência cultural. A semana de arte moderna não acontece do nada. Então foi exatamente esse grupo de jovens, jovens intelectuais, jovens artistas, que em 1922, a respeito de tanto atraso da nossa sociedade, de tanta desigualdade, de tanto conservadorismo, consegue levar o teatro municipal, o teatro da elite brasileira, uma literatura, uma arte totalmente diferente da que se vinha produzindo, que tinha sido produzida no Brasil até então. Claro que isso não vai dar muito certo, não é? Mas a ousadia valeu muito a pena. E é sobre essa ousadia que nós vamos conversar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até já, já.